Olha, se você está assistindo esse vídeo pelo celular, se certifique que está no Wi-Fi, porque eu vou drenar todo o seu plano de dados com essa lista de 8 perfumes pesadíssimos, bombásticos. São 8 preciosidades da perfumaria importada designer, não tem nicho aqui nessa lista, e que fixam e exalam pra caramba. Se é de bomba que você gosta, esse vídeo é pra você. Se você quer saber tudo sobre perfumes nacionais, importados, designers, contratipos e perfumes bombásticos, você está no lugar certo. Sim, esse canal também tem esse conteúdo, eu não quero ficar de fora. Seja muito bem-vindo de volta se você já é perfumotra, e se você ainda não é, eu te convido a se inscrever aqui no canal, seja mais um perfumotra aqui no nosso canal do YouTube e também lá no Instagram. Galera, eu sei que vocês adoram esse tipo de conteúdo, eu vou tentar preparar também uma edição nicho e uma edição nacional. Mas eu quis começar pelos designers importados, porque eu sei que esse vídeo é muito querido, esse conteúdo vocês adoram. Então, o nosso primeiro perfume da lista certamente vai surpreender vocês, ele não é tão bombástico assim, mas eu precisava trazer esse perfume pra vocês. É o Davidoff Cool Water. Por que eu estou trazendo esse perfume aqui? Porque ele é um perfume que tem uma performance muito acima da média pro valor que ele custa. É isso. Esse perfume sempre foi muito agradável pra mim, é um perfume clássico, sempre gostei bastante, é um perfume aquático com nuances verdes e ao mesmo tempo meio salgadas, né? Todas essas nuances aí de perfumes aquáticos. Só que, só esses dias, eu fui me dar conta de que esse perfume ficou nove horas na minha pele. Pessoal, é muito acima da média pra um perfume EDT ou de toilette com notas tão voláteis assim. E ele projeta pra caramba e projeta por um tempo bom. Então, esse perfume, ele nem vai entrar em dimensão honrosa, não. Ele já vai entrar aqui no meio dos oito mesmo, porque ele entrega muito pelo valor que ele custa e hoje em dia a gente tem muito perfume aí fresco que mal, mal dura seis horas na pele. Então, esse aqui é um perfume importado abaixo dos duzentos reais de excelente performance e que dá pra você usar no dia a dia tranquilamente. O segundo perfume da lista é o Guerlain L'Homme Ideal Extreme. Sim, ele é o único da linha que tem capacidade pra entrar nessa lista, né? Também contei cerca de nove horas pra mais que ficou na minha pele e ele é um perfume mais bombástico, mais adocicado. Talvez seja aí um baladeiro. Um perfume que tem uma nota que eu posso falar que é uma nota de ameixa em calda, né? É um toque frutado envolto por uma calda bem doce. É sim o perfume adocicado. É o mais adocicado de toda a linha L'Homme Ideal e com certeza tem a melhor performance tanto de fixação quanto de projeção de toda a linha. Vocês já sabiam disso? Conhecem esse perfume? Eu, se fosse você, parava pra conhecer. O terceiro da lista é um dos perfumes mais bombásticos já lançados aí recentemente, tá? E recentemente que eu falo é de uns três anos pra cá, mais ou menos, que é o Moschino Toy Boy. O perfume do ursinho do frasquinho preto meu frasquinho de 30ml mas eu definitivamente não preciso de mais do que isso. É um perfume que traz um toque muito floral até relativamente meio fresco, tá? Mas é um perfume que ele transita entre o moderno e o old school. Não sei explicar direito. Eu só sei dizer que é um perfume muito bombástico. Esse aqui projeta por horas e projeta muito dentro dessas horas que ele tá projetando. Isso aqui fixa também o dia todo com a maior facilidade do mundo, tá? Performance é com esse carinha aqui com certeza. Então fica aqui um dos oito Moschino Toy Boy. O quarto perfume dessa lista é um perfume que eu sou apaixonado. Na verdade eu gosto de todos aqui mas esse aqui é queridinho de verdade é especial. Que é o Scandal da versão eau de toilette mesmo. É um perfume que tem uma performance muito fora da curva pra um eau de toilette. Essa tampa é meio esquisita parece que ela agarra aqui no frasco mas enfim é um perfumaço vou até sentir o cheiro dele porque é um perfume que tem muito caramelo só que ele tem algumas nuances aromáticas também acredito que seja uma sálvia, né? Que tem aqui é um perfume bem diferentão e ele é explosivo demais. ele é simplesmente delicioso ele é diferente ele é intrigante ele é adocicado e ele tá nessa lista logicamente porque é uma bomba pra um perfume eau de toilette que você passa no seu corpo e no outro dia você ainda vai sentir às vezes até exalando sim eu usei e quando eu cheguei à noite eu fui dormir e o perfume tava exalando é um negócio incrível isso aqui pra mim acho que dessa lista toda é o mais bombástico de todos isso aqui é um perfumaço e apesar de ser um perfume designer talvez ele pode ser um pouquinho desafiador pra você é um perfume diferente é muito caramelo é muito toque aromático de sálvia enfim é sim um perfume diferente aconselho que você prove até porque é um perfume muito fácil de provar em qualquer loja que você vá dá pra você sentir esse perfume mas se você gosta de perfume bombástico mesmo que chama atenção esse aqui definitivamente é uma boa escolha pra você conhecer e o quinto perfume dessa lista nós vamos continuar na casa Jean Paul Gaultier e eu trago agora o Le Beau na versão Le Parfum a versão EDT também é muito boa também tem excelente performance projeta pra caramba mas eu resolvi trazer esse aqui por conta de um caso curioso tá eu consegui trazer esse perfume logo no lançamento na época eu não tinha canal ainda e eu já fui usar eu saia eu criei uma situação de sair à noite porque eu precisava usar esse perfume eu passei o perfume eu não tô brincando com vocês aqui eu não tenho motivo nenhum pra mentir e muito menos pra fazer propaganda enganosa já que ninguém tá me patrocinando aliás Jean Paul Gaultier se quiser tô aceitando brindes aí pra resenhar aqui no canal esse perfume eu passei eu usei e eu saí de carro tá eu fiquei por aproximadamente 30 dias sentindo o cheiro desse perfume dentro do carro no dia seguinte e nos dois dias seguintes eu fiquei assim caramba o cheiro cara eu entrava no carro e eu sentia o cheiro desse perfume eu não entendi o que que tava acontecendo só que aí eu fui sentindo no terceiro quarto quinto dia aí eu falei não não é possível esse perfume não tá no ar aqui no carro nenhum perfume faz isso né depois eu me dei conta que o cheiro ficou impregnado no cinto de segurança e como o cinto fica aqui mais próximo do rosto sempre que eu colocava o cinto subia o cheiro e eu não tô brincando ficou por aproximadamente 30 dias grudado no cinto de segurança então eu não preciso falar mais nada sobre performance esse perfume gruda fixa muito e também projeta pra caramba tem uma silagem excelente aconselho que vocês conheçam também se vocês gostam das bombas como falar de perfumes que exalam de bombas e perfumes que fixam pra caramba sem citar pelo menos um perfuminho da linha One Million e é óbvio que eu vou colocar o mais bombástico de todos que dessa vez aqui é o One Million Parfum é um perfume que eu raramente trago aqui nos meus top lists mas é um perfume que precisa ser citado e precisa ser cheirado também inclusive porque é um perfume diferentão é um perfume solar salgado com nota de tuberosa ficou realmente uma criação incrível um perfume diferente dentro da linha e que tem performance também avassaladora olha ele não tem nada a ver com o One Million tradicional graças a Deus inclusive porque eu estou de saco cheio do One Million já então esse aqui cara ele tem uma performance muito absurda é um perfume bombástico baladeiro que vai durar o dia todo é um perfume adocicado para usar no frio à noite cara ficou um perfume maravilhoso é outro perfume que não está descontinuado é facílimo de achar em qualquer loja física por aí então vai lá e sente esse perfume desapega um pouquinho o lado do One Million tradicional e dá uma chance para esse porque esse aqui ficou bem diferentão sexto perfume da linha agora eu estou falando de lançamento de 2023 que é o Invictus Victory Elixir se o Invictus Victory já tinha performance boa esse aqui ficou ainda melhor eu ainda acho que o Invictus Victory tradicional exala um pouquinho mais mas é pouca coisa a mais agora esse aqui fixa pra caramba então ele ficou um perfume mais maduro e ficou principalmente com notas com muito mais qualidade tá lá no Victory eu sinto um cheiro bem sintético apesar de muito agradável então aqui a gente tem notas melhores de mais qualidade ele tem uma excelente silagem e uma fixação muito muito prolongada prolongada que eu falo assim é das 12 horas pra lá tá então esse perfume ele tá chegando agora ainda no momento que eu tô gravando esse vídeo tá começando até algumas lojas online aí e provavelmente vai começar a aparecer por agora nas lojas físicas então se aparecer você corre lá porque esse aqui também ficou muito interessante e pra fechar essa lista com chave de ouro vou ter que trazer um da linha sovagem né sovagem elixir esse aqui é o diferentão da linha tá todos os outros que estão aqui que você tá vendo são perfumes muito parecidos que mudam algumas nuances tá inclusive eu até desapeguei do parfum já porque não me interessou tá o perfume com a performance péssima não gostei agora o elixir ele já é diferente né ele já tem mais baunilha âmbar e principalmente uma nota de canela que não está presente em nenhum outro da linha tá e ele é bem amadeirado tá é um perfume pro frio um perfume baladeiro que fixa por horas 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 e horas mas também tem uma cilagem excelente tá esse aqui ficou bem diferentão da linha e ele tem uma explosão de madeiras né que espetáculo esse borrifador da Dior né pelo amor de Deus ele ficou muito amadeirado tá muito amadeirado mas também levemente adocicado com essa nota de canela com o âmbar perfumaço e que também não podia ficar de fora dessa lista afinal de contas ele é bem bombástico bom fechamos então aqui a nossa lista de oito perfumes bombásticos qual deles você já conhece qual perfume você acrescentaria a essa lista lembrando que dessa vez só vale os importados designers ok lá na frente nós vamos fazer um vídeo sobre os nichos e também sobre os perfumes brasileiros os perfumes nacionais tá e aí qual que você incluiria nessa lista gostou desse vídeo então se inscreva no canal deixa o seu like se você não deixou lá no início do vídeo e eu te vejo na nossa próxima resenha e aí Legenda por Sônia Ruberti